Seção VI Da Política de Integração Regional Artigo 144. Sem prejuízo das normas a serem obedecidas nas leis orçamentárias que visem a integração regional, o Estado envidará esforços especiais para o desenvolvimento da região compreendida entre os paralelos 15 e 13 e os meridianos 46 e 48, bem como para a recuperação de recursos hídricos, controle ambiental e desenvolvimento econômico das regiões auríferas, especialmente nos vales dos rios Crixás, Vermelho, Ferreirão e das Almas. Artigo 144-A. É instituído o Fundo Constitucional do Nordeste Goiano, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais e promover o desenvolvimento socioeconômico da região Nordeste de Goiás, a ser regulamentado por lei complementar. § 1º. Componho o Fundo Constitucional do Nordeste Goiano. § 1º. 0,8% das receitas tributárias líquidas do orçamento anual do Estado. § 2º. Dotações orçamentárias. § 3º. Doações, de qualquer natureza, de pessoas naturais ou jurídicas do país ou do exterior. § 4º. Outras receitas, a serem definidas na regulamentação do referido fundo. § 2º. Os recursos do Fundo Constitucional do Nordeste Goiano serão aplicados em ações voltadas à redução das desigualdades regionais e sociais e na promoção do desenvolvimento socioeconômico da região Nordeste de Goiás. Artigo 144-B. É instituído o Fundo Constitucional do Vale do São Patrício e Norte Goiano, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais e promover o desenvolvimento socioeconômico, a ser regulamentado por lei complementar. § 1º. Componho o Fundo Constitucional do Vale do São Patrício e Norte Goiano. Inciso 1º. 0,8% das receitas tributárias líquidas do orçamento anual do Estado. § 2º. Dotações orçamentárias. Inciso 3º. Doações, de qualquer natureza, de pessoas naturais ou jurídicas do país ou do exterior. Inciso 4º. Outras receitas, a serem definidas na regulamentação do referido fundo. § 2º. Os recursos do Fundo Constitucional do Vale do São Patrício e Norte Goiano serão aplicados em ações voltadas à redução das desigualdades regionais e sociais e na promoção do desenvolvimento socioeconômico da região Norte de Goiás. Seção 7ª. Do Sistema Financeiro Estadual. Artigo 145. O sistema financeiro estadual é composto pelas instituições de crédito sob controle do Estado e tem por objetivo incentivar a produção, a distribuição e a circulação de riquezas, por meio de política de crédito, da exploração do comércio bancário e das demais atividades que lhes forem autorizadas, e será regulado por lei complementar. § 1º. Com o objetivo de proteger a economia popular e conferir solidez e segurança ao sistema, os créditos, depósitos e aplicações com as instituições bancárias integrantes do sistema financeiro estadual são garantidas pelo Governo do Estado até o limite nas condições estabelecidas em lei complementar e regulamentos aplicáveis. § 2º. Os dividendos que couberem ao Estado poderão ser incorporados ao capital social da respectiva instituição, sem prejuízo de dotações orçamentárias destinadas à sua capitalização. Artigo 146. Revogado.